Oi! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas lembrancinhas retiradas do Pinterest para o tema da festa branca de neve. Espero que vocês gostem das ideias. Se você quiser saber de quem é cada foto, é só clicar no link abaixo do meu vídeo que vai te direcionar lá pra minha pasta no Pinterest. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto